Bom, antes de mais nada, boa tarde para vocês. Antes da gente apresentar o laudo, Mauro quer fazer uns agradecimentos, não é, Mauro? E passar um histórico também de como foi a nossa atuação nesse caso. Bom, vamos primeiro identificar a equipe aqui, né? O Pedro Lemos é o nosso perito que chefia nosso núcleo. Eu, Mauro e Arede, trabalho também no nosso núcleo. O perito Celso Nenever é subsecretário de Segurança do Distrito Federal na área de Tecnologia. O perito Ricardo Castrioto Lemos, que, apesar de Lemos, não é parente do Pedro, é aposentado. O perito que atua muitos anos no Instituto de Criminalística. E o perito Saúde Castro Martins também, perito aposentado do Instituto de Criminalística. Todos nós, da Polícia Civil do Distrito Federal. Bom, como foi a nossa chamada para participar desse caso? A gente trabalhava já na Comissão da Verdade de alguns outros casos. E, assim, depois de receber o relatório da OAB de Minas Gerais, nós fomos consultados sobre esse caso. Ficamos aproximadamente um ano sem trabalhar com ele. Quando a gente veio para cá definitivamente, aí eu e Pedro pegamos esse caso fundo para poder trabalhar com ele e começaram a aparecer coisas. Assim, primeiro nós fomos buscar o que existia. O que existia, na verdade, desse caso? Porque todas as informações que a gente tinha, é que tudo tinha desaparecido. E isso, para a gente, era muito chato, porque como é que você faz perícia com coisas desaparecidas? E fomos atrás, graças ao pessoal do Rio de Janeiro, da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, e aqui vou começar os agradecimentos às pesquisadoras Ana Carolina e Denis Assis. Eles, com o policial civil do Rio de Janeiro, Adáulio, que preservava toda a documentação do Instituto Carlos Éboli, documentação fotográfica do Instituto Carlos Éboli, eles conseguiram encontrar boa parte dos negativos do acidente do JK. Então, isso foi a nossa primeira chamada. Foi até uma eventualidade que a gente comunicou ao secretário executivo, porque a gente estava em uma audiência pública que não tinha nada a ver com o JK, e eles perguntaram se a gente podia ir com eles lá no Carlos Éboli. E, quando a gente foi lá, realmente, eles recuperaram aproximadamente 150 negativos do caso. Quer dizer, isso não estava desaparecido como foi falado. Um pouco depois, eu e Pedro voltamos com o Adáulio, que preservou, que merece todos os elogios, por ter preservado uma parte da história da criminalística do Rio de Janeiro. ele voltou com a gente lá, perdeu várias horas do trabalho dele lá com a gente, e conseguimos localizar parte do material que foi feito em São Paulo, que também se encontrava lá. E unimos mais essas fotografias com as que a gente já tinha, e começamos a procurar os arquivos da Câmara dos Deputados, que a gente sabia que tinha tido uma comissão externa, que tinha trabalhado muito tempo nesse caso. Por sorte, a gente também, eu acho que o perito dá sorte em algumas coisas, e a gente deu sorte. Em 2000, foi feita essa comissão, comissão externa, para avaliar esse caso, e a gente constatou que, dentro daquele material da Câmara, o perito, professor de medicina legal, que fez o laudo de exumação, Geraldo Ribeiro, encaminhou um fragmento de tecido com partes metálicas que serviam para a fixação desse tecido na parte interna do caixão. Bom, isso para a gente, nesse primeiro momento, não serviu para nada, só para constatar que, realmente, era um forro de caixão, não o do Geraldo, mas um outro modelo que servia de base para a gente poder comparar se a gente encontrasse alguma coisa. Continuamos nossas buscas e voltamos ao Rio de Janeiro. Dessa vez, a gente entrou em contato com a Justiça Criminal de Resende e fomos muito bem atendidos lá pelo diretor de secretaria, Dr. Gleidson, e pelo próprio juiz, que não atendeu a gente, mas ele atendeu muito bem os nossos pedidos. E aí, o que acontece? Eu pedi para ele verificar com ele se esse fragmento que se encontrava na cabeça de Geraldo Ribeiro, que foi a grande polêmica que surgiu, se encontrava em Resende. E lá, ele não pôde me responder, mas ele falou Mauro, procura o museu, o Museu de Justiça, porque, nesse caso, eu lembro que ele foi encaminhado ao Museu de Justiça do Rio de Janeiro. E, outra viagem, fomos ao Rio de Janeiro, ao Museu de Justiça, e conseguimos o contato, também muito bem recebido, pela assessoria da presidência do Tribunal de Justiça, pelos assessores do gabinete da presidenta do Tribunal de Justiça. Todos eles atenderam a gente muito bem e a gente recebeu um e-mail encaminhando uma cópia do envelope que tinha mandado o fragmento para arquivo. Isso aí foi a nossa grande alegria quando a gente tinha isso, porque a gente tinha um vestígio que estava desaparecido e que foi dito desaparecido durante muitos anos. Quer dizer, era a prova que a gente precisava para comparar com o forro que o doutor Márcio, que merece elogios pelo trabalho que ele fez e por ter tido esse cuidado de guardar um fragmento, que não era do Geraldo Ribeiro, mas era da época, e que a gente pôde fazer uma comparação. Aí começamos a peregrinação de conseguir essas liberações todas e surgiu a ideia de a gente publicar, na verdade, toda a cadeia de prova, toda a cadeia de documentos, até como o doutor Pedro Dallari disse aqui, a verdade não é nossa. Ela vai ficar com todos que estão aqui. Vai ficar com quem for ler isso no futuro, vai ficar com um repórter que quiser fazer uma pesquisa, vai ficar com um professor, um estudante universitário, que vai ter todos os elementos que a gente, felizmente, conseguiu localizar para poder reanalisar esse caso, se for necessário. Porque isso aí, na minha opinião e na opinião do Pedro, de todos os peritos que trabalharam nesse caso, é uma transparência, é uma coisa muito legal de você poder passar para todo mundo onde você tem as provas e onde você tem os documentos desse caso. Não foi da nossa cabeça que surgiu isso, e aqui eu vou só tentar ser rápido, até para passar para o Pedro a palavra para não sobrecarregar muito vocês. Então, fomos atrás do laudo de exame de local, o primeiro laudo que foi feito na noite do dia 22 de agosto de 1976, ele se encontrava no Carlos Éboli, mas ele não se encontrava só no Carlos Éboli, ele se encontrava também nos arquivos da Câmara dos Deputados, na comissão externa. Eu vou passando, porque ele está muito pequeno, eu prefiro ir passando. É porque a tela aqui já está sobrecarregada, eu prefiro ir passando, que é melhor, porque aí vocês conseguem ler. Se eu abrir aqui, ele vai ficar muito pequenininho. Aí, encontramos também o laudo complementar do Instituto Carlos Éboli, que eu vou botar o mouse aqui para vocês, que foi feito no dia 23 de agosto de 1976, pela manhã. O laudo da Vistoria, que também foi feito um pouco depois, mas foi feito em São Paulo, porque o ônibus foi localizado em São Paulo, e o diretor de Polícia Técnica, na época, o doutor Francisco Gil, Castelo Branco, e o diretor do Instituto de Criminalística, o doutor Roberto Vilarinho, foram a São Paulo e fizeram, e tiveram o trabalho de levar o material para lá, para a comparação, o mais rápido possível, para que esse ônibus não desaparecesse. E os negativos, que a gente foi atrás também e conseguiu, que também se encontram arquivados, e a gente fez um trabalho de limpeza e cópia para poder passar isso tudo arrumadinho para o Instituto Carlos Éboli, para que eles tenham isso aí como parte da história deles. Os laudos de necrópsia, que a gente tinha em vários lugares também, aqui no Rio de Janeiro e na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, o parecer de contestação feito pelo perito criminal Alfredo Ambrósio. Pelo perito criminal Alfredo Ambrósio, vou passar assim mesmo, gente. Vários comentários feitos à época pelo... É porque a tela está fechada, Pedro. Pelo IPT em relação ao exame de tinta. Então, o que foi feito pelo IPT contestando o exame de tinta feito pelo Instituto de São Paulo, pela empresa termodinâmica, termoquímica, né? Laudo de exame pericial dos componentes de veículo feito pelo... Também feito pelo Carlos Éboli, que também se encontram no Tribunal de Justiça, no Museu, e também na Câmara dos Deputados. Laudo do Instituto de Criminalística de Minas Gerais. Aí, nesse caso, são dois laudos. O laudo da exumação, que é a constatação da exumação feito pelo Instituto de Criminalística, e o da inumação, que é a recolocação dos ossos na cova ali. O laudo da exumação feito pelo Instituto de Medicião Legal de Minas Gerais, que também se encontra no Museu do Rio de Janeiro, que também estava dado como desaparecido e não está desaparecido. O parecer produzido pelos peritos oficiais da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que foi, assim, um parecer muito bem feito à época e que pouca publicidade teve. Duas fotografias também dadas como desaparecidas do caso JK que foram feitas no local e que até hoje geram uma polêmica muito grande, que foram as fotografias que não teriam sido anexadas ao laudo. O perito criminal, diretor do Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro, do Carlos Zé Bolli à época, ele entregou essas fotos oficialmente à Comissão da Verdade, porque realmente faz parte da história e também merece o nosso elogio, porque ele conservou esse material durante esse tempo. Então, assim, todos os elogios a ele também. Os inquéritos físico e e-mail digital que se encontram no Museu do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para qualquer pesquisa de vocês, eles se encontram lá. Vestígios gerados com as provas, com essas provas que se encontram também nesse processo, que é o cravo retirado do crânio Geraldo Ribeiro e o material comparativo dos caixões que se encontram na Câmara dos Deputados, ainda na caixa 5 ou 4 do arquivo da Câmara dos Deputados. Os próprios arquivos que a gente trouxe aqui até imprimiu para que vocês tenham acesso e precisarem, como tem também todo o processo, está impresso aqui, quem quiser consultar, ele está aqui na nossa mesa, que ele não está desaparecido. Parte do assoalho que foi entregue à época, que é do assoalho do veículo, e de uma coluna que foi entregue ao perito aposentado Carlos Alberto de Minas, que compõe a Folha 107 do inquérito de abertura do caso. Parte do paralama posterior esquerdo de Gemiopala, que se encontra no Museu da Justiça do Rio de Janeiro, é onde você tem a sede de colisão do veículo com o ônibus. E a única coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar, mas que ainda está nos nossos planos encontrar, é o automóvel, que agora, acho que com a ajuda de toda a imprensa, a gente vai ter pelo menos uma ideia de onde isso pode estar. É até um apelo que a gente faz para vocês. Por quê? Porque a gente vai encontrar. Acho que com a ajuda de vocês, mais fácil vai ficar ainda. Está bom? Eu passo agora a palavra ao Pedro e vou fazer mais um elogio aqui, que, realmente, a gente teve muita ajuda e a gente não tem o que reclamar. Não tivemos nenhum tipo de pressão. Pelo contrário, os comissionados foram, assim, extremamente atenciosos com a gente quando a gente explicava as coisas e a própria comissão, viu, André? Foi extremamente compreensiva com os nossos atrasos e nossas viagens, porque, realmente, quando a gente tinha que ir de urgência, todos que ajudaram aí na logística, a gente tinha que viajar de urgência para conseguir essas coisas aí. Agora eu passo a palavra para o Pedro aqui e a gente vai continuar a apresentação. Volto para o responde. Bom, vamos continuando. Então, só fazendo adendo ao que o Mauro falou, a parte física do processo está toda aqui. Nós, ao longo desse... Mais efetivamente, de novembro para cá, são cerca de quatro meses, quatro a cinco meses, nós conseguimos angariar diversas peças processuais que fizeram parte do processo criminal que foi movido contra o motorista à época, que colidiu com o automóvel do ex-presidente Juscelino. A própria apelação, também, a gente analisou, também se encontra aqui. E, principalmente, o processo, todos os autos que compuseram as atividades da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, de 2000, que foi presidida pelo deputado, então deputado federal, Paulo Otávio, com a relatoria do deputado Osmânio Pereira. Fizeram um trabalho maravilhoso, um trabalho isento, um trabalho forte, exaurindo o assunto. Então, todo esse material está aqui, fisicamente. E, virtualmente, se encontra na Câmara dos Deputados, caso os senhores queiram consultar. Bom, então vamos lá. Está longe, hein? Bom, o nosso laudo tem um objetivo simples. Nós somos peritos criminais, portanto, nós trabalhamos com vestígios materiais. Vestígios materiais. Então, a nossa proposta foi verificar a existência de vestígios materiais que determinem ou, pelo menos, sugerissem a ocorrência de um homicídio doloso, face à versão oficial, que é a de um homicídio culposo, por meio de um acidente de trânsito. Bom, com isso, nós agariamos vários documentos, aqui, entre eles, já listados, o Mauro já falou exaustivamente, aqui eu só vou citar, né? Esse processo criminal, que foi o processo criminal 2629 de 77, da vara de resende, apelação criminal, um inquérito policial que foi instaurado a partir de uma requisição do Ministério Público de Resende, atendendo a um pedido da OAB. O Ministério Público instaurou um processo criminal que revisou todo o caso e, daí, fizeram a exumação e o exame de ossada em Geraldo Ribeiro, à época. Então, esse também foi consultado, os autos desse procedimento. E os próprios autos de procedimento resultantes do trabalho da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que foi instituída em 2000. Bom, além disso, 257 películas foram resgatadas, 257 películas negativos fotográficos e imagens referentes a exames realizados pelos peritos criminais que elaboraram os laudos oficiais. Nós vamos falar no final, mas participaram, até o momento, cerca de 20 peritos oficiais dentre aqueles que participaram de ofício, e uma comissão de peritos instituída pela própria Câmara de Deputados, à época, que analisou também todo o material e fez um parecer. Bom, de todo esse documento, de todos esses processos que foram angariados, o que nos chama a atenção e foi alvo do nosso trabalho foram os laudos periciais. Por isso, nós temos aqui, trazendo para os senhores que se encontram, tanto digitalmente, quanto aqui fisicamente no processo da Câmara dos Deputados, você tem lá o laudo de local, primeiramente realizado pelo perito Nelson Ribeiro, posteriormente o laudo complementar, realizado pelo perito Sérgio Leite. Aqui cabe um adendo. Isso aqui é importante. Por quê? Porque há uma confusão quando se fala que foram trocados os peritos, o perito foi substituído negativo. Tanto nós, os peritos dessa comissão, quanto os peritos da Comissão da Câmara dos Deputados, nós chegamos à mesma conclusão. O acidente ocorreu por volta de seis horas da tarde e o primeiro a atender o acidente foi um perito local, um perito que laborava lá em Resende, ou no município próximo, que foi o perito Nelson Ribeiro. Esse perito fez os primeiros exames referentes à colisão do Opala com o Scania, um caminhão, que foi a colisão fatal. Posteriormente, verificando o local, e como já caiu à noite, o perito não teve condições de melhor verificar o local. Esse local foi guardado para que um outro perito, e aí entra o perito Sérgio, realizasse exames complementares, principalmente na pista de sentido Rio. Porque o acidente foi na pista de sentido São Paulo, a gente vai mostrar melhor, mas a pista de sentido Rio guardava alguns vestígios da primeira colisão e da derivação à esquerda do veículo, do ex-presidente. Então, o perito Sérgio foi chamado, ele veio deslocar do Rio de Janeiro, e ele assina o laudo complementar, por isso que nós chamamos de laudo complementar, porque ele assina esse laudo com o próprio primeiro perito do local, que é o perito Nelson Ribeiro. Então, não há substituição de peritos. Aqui é um laudo conjunto, laudos complexos, inclusive o Código de Processo Penal, hoje, ele privilegia esse tipo de situação. Situações complexas podem participar mais de um, dois, três, quatro peritos, quantos sejam, para que se possa esclarecer determinado fato. Bom, aqui a gente tem um laudo de vistoria e identidade de tinta, que foi realizado na perícia de São Paulo. Esse laudo é interessante, vocês vão comentar melhor, ou posteriormente. Os laudos cadavéricos, que são os laudos cadavéricos realizados à época, do presidente e do seu motorista, Geraldo Ribeiro. Um parecer técnico pericial do perito aposentado Alfredo Ambrósio, que fez uma contra-argumentação em juízo do laudo oficial. Esse laudo foi extremamente elucidativo para a gente em determinadas questões. O laudo de perícia realizado na ossada de Geraldo Ribeiro, esse aqui já em 1996, já faz parte e instrui o inquérito policial de resende. Esse laudo de exame, realizado pelo Instituto Carlos Éboli, nas partes do veículo, que nós vamos depois comentar. E também trouxemos, e consta no laudo, as conclusões, tanto do delegado, quanto da promotora responsável pela apuração do inquérito policial de resende, onde eles puguinam pela total ausência de provas de um homicídio doloso. Também fez parte da nossa análise o relatório dos peritos criminais João Bosco de Oliveira e o Ventura Rafael Martelo, que foi elaborado para a Câmara dos Deputados, juntamente com a ajuda de outros quatro peritos criminais. Bom, isso aqui o Mauro já exauriu, esse pedaço. Bom, então veja só. Vamos, então, agora ao nosso acidente. Primeiramente, nós tivemos aqui, vocês vão encontrar, da página 12, da página 5 à página 12, todos esses documentos elencados, inclusive com o resumo de cada laudo desses, vocês vão encontrar aí no nosso documento, um resumo de cada um desses laudos, para que vocês possam tomar pé da situação. Aqui é para não me delongar, porque aí eu teria que ler cada laudo desse, ou pelo menos um resumo de cada laudo desse, para a gente não se delongar, a gente já vai passar para análises propriamente ditas. Bom, da dinâmica do acidente. Aí a gente está abordando a causa morto, o desvio de direção, ou uma perda momentânea de controle, né? Volta para o croquis. Esse aqui é o croquis original do acidente. Esse aqui é o croquis original do acidente. Esse acidente ocorreu, ao contrário de muitas versões, esse acidente ocorreu num trecho reto, retilíneo, da Via Presidente Dutra, altura do quilômetro 164,800. Ele sucede uma curva, uma curva até de um raio muito aberto, para a direita, e aí, posteriormente, entra num trecho de reta. Bom, esse trecho de reta, eu quero, já aqui de antemão, dizer que o nosso foco não é a causa determinante do acidente, nem a análise determinante do acidente. Nós utilizamos esse acidente para verificar se há vestígios de homicídio nesse acidente. Então, a nossa análise não é uma análise exaustiva, técnico-pericial, para verificar a causa determinante desse acidente. Mas, então, vamos lá. O que nos interessava? Verificar, primeiro, o que era um trecho de reta. Um trecho de reta onde você começa a ter vestígio a partir de 32 metros da curva, do término da curva. A partir daí, no local do acidente, nós verificamos, primeiro foi verificado pelos peritos, no dia, no dia 22, o impacto desse veículo, do GM Opala, com um caminhão, um Scania Vaves, um caminhão de cerca de 30 toneladas. Esse impacto estava na pista de sentido São Paulo. Então, no primeiro momento, foi feita uma análise desse acidente. Entretanto, já se tinha, pois já se verificava com o amafanhamento da vegetação do canteiro central, que o veículo do presidente veio derivando dessa pista, da pista de sentido Rio. No dia seguinte, o perito Sérgio Leite veio fazer esse trecho da pista, e aí, posteriormente, ele e o perito Nelson, que fez o primeiro trecho, se juntaram e fizeram uma composição dos laudos. Bom, aqui a pista, já verificando aqui a pista de sentido São Paulo, aqui a pista de sentido São Paulo e a pista de sentido Rio. Veja que é uma reta, é uma reta. Passa a mão. A área onde está o caminhão é essa aqui, onde está o mouse. Então, para vocês terem uma ideia, realmente foi numa reta. Aqui é a pista de sentido Rio. Aqui é a pista de sentido Rio. É interessante vocês perceberem, e aí a gente vai voltar, que essa pista, ela é ampla, você aqui não tem nenhuma depressão, aqui você tem uma vegetação, é um campo, 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 Então, não é um local propício para que alguém saindo da pista corresse risco de vida. Qualquer pessoa que saísse para um lado ou para o outro da pista vai quebrar o carro, mas poderia até, dependendo da velocidade, capotar, mas não é um... não há aqui nenhuma depressão onde você possa, com certeza, com garantia, saber que uma pessoa que cai aqui vai morrer, vai vir a óbito, como se fosse o caso de você ter um precipício, em ambos os leitos da via. E aí e aí Obrigado.